Olha, a Brigada Militar recuperou mais uma moto furtada aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta terça-feira, quando os policiais receberam a informação de que uma moto abandonada, modelo Yamaha YBR de cor vermelha, estava na rua Augusto José Conte, no bairro Paiol Grande. Em consulta ao sistema informatizado de dados, a BM verificou se tratar de um veículo furtado e roubado. Diante dos fatos, a moto foi removida e apresentada à delegacia mediante o registro para depois ser devolvida a seu proprietário.